Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, vou ocupando o seu espaço Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, esse é o nosso ITK Comenta O ITK Comenta é um quadro que nós fazemos às terças-feiras Onde nós refletimos sobre alguns temas, respondemos algumas perguntas Esse é o nosso momento de bate-papo Vamos ver como é que estamos aqui Cadê a Carlota? Boa noite Boa noite Já vou me adiantando enquanto a gente espera a Carla entrar Hoje vocês podem ver que estou num fundo diferente A internet de casa agora, no final da tarde, caiu É um problema no condomínio, pelo que parece E por isso eu estou aqui E muito provavelmente meu pai e Júlia vão chegar Daqui a pouco não sabem que eu estou aqui Então talvez vocês escutem barulho, cachorro latindo E a vida normal, como ela realmente é Que bom E dessa vez não foi culpa do Bruno, certo? Então sabemos que é um movimento... Ô Carlota Eita Você está aqui em casa, meu filho? Estou Eita o que, menino? Estou vendo um lugar, um quadrinho meio conhecido Falei, uai, esse menino está aqui Não ouvi o carro dele chegando Está com um problema na internet lá e dessa vez não é culpa minha É, ele falou, ele tinha falado no grupo Que ele estava, se aqui tinha internet Falei, aqui está normal, que bom Que bom que estemos aqui Estamos aqui Boa noite a todos Sejam bem-vindos Nossa, mas o Rafael é corajoso, né? No meio da sala, como Ana, Brigitte, daqui a pouco O bicho avisou Ele avisou? Daqui a pouco o bicho... Ok, vamos lá Tudo bem aí? Calma aí que eu também precisei pegar as perguntas aqui pelo computador Porque eu só estou com o celular aqui Aqui está tudo bem, deu um trovão Tem uns cinco minutos que eu quase caí da cadeira Aqui deu um assim essa noite No ano passou até mal de nervoso Vamos lá Minha criança livre está muito ativa E meu adulto pouco energizado O que devo fazer? Obrigado Eu não sei se essa pessoa que fez a pergunta já fez o Leader Training ou não No Leader Training a gente trabalha com essas nomenclaturas Adulto, criança, criança, criança livre, criança adaptada Pai crítico, pai amoroso Que é uma teoria dos estados do ego Estados do ego do Eric Bern E... Quando você coloca que a sua criança livre está muito ativa E o seu adulto pouco energizado Então eu parto do princípio que você já sabe o que significa criança livre E o que você já sabe o que significa o adulto Evidente que se existe esse desequilíbrio entre esses dois estados Você precisa equilibrar esses dois estados A questão do equilíbrio que eu coloco aqui A gente bate muito nessa tecla no LT Porque as pessoas elas têm uma tendência a achar que o melhor é o adulto Ou o melhor é o pai amoroso e etc E a criança livre ela é extremamente positiva Assim como o adulto também é extremamente positivo A questão é o momento mais adequado para usar cada um desses estados Pai crítico, pai amoroso, adulto, criança livre e criança adaptada Não existe um que seja melhor do que o outro O que existe são situações, momentos, circunstâncias Onde cada um se faz mais ou menos adequado para aquela situação Muito provavelmente você está percebendo esse desequilíbrio Por exemplo, em questões onde o seu adulto Que é alguém que agiria de uma forma mais correta Mais determinado Você está provavelmente permitindo que a sua criança livre haja Em que sentido? Não quer fazer, procrastina, não está nem aí Faz a maior bagunça, não se organiza E neste momento, evidente que o adulto seria mais adequado Para uma situação como essa Então aí se encontra o equilíbrio Mas se você já tem esse conceito Desses estados do ego com você Você tem os recursos necessários Para colocar em prática o seu lado adulto Você sabe como é o seu lado adulto Tanto que você me disse Adulto e criança Então o que você precisa é Se apoderar disso Empoderar disso E colocar em prática o lado do adulto Muito bom E reconhecer que a gente também Chegaram crianças livres É, agora vocês vão ver a criança livre aqui E reconhecer que a gente oscila Ao longo das nossas vidas Nesses lugares Às vezes a gente está com a criança livre mais solta Às vezes com a criança adaptada mais alta Da mesma forma como o adulto O pai crítico, o pai amoroso Quando eu reconheço isso Eu também posso perceber Qual é o movimento que eu preciso fazer Se eu quero fazer um ajuste Porque às vezes você está sentindo Que a criança livre está muito alta E o adulto está um pouco menor nesse contexto Mas você está numa situação Onde você precisa da criança livre mais alta Aí não tem problema nenhum Agora se você está sentindo falta do adulto Você sabe quais são os recursos Que te trazem para o adulto O adulto é aquele que mantém Os pés no chão O estado interno em equilíbrio Independente do que está acontecendo Então movimentos de autoconhecimento Movimentos de inteligência emocional Esses são movimentos do adulto O adulto faz o que precisa ser feito Diferente da criança Que faz só aquilo que ela tem vontade Só aquilo que ela quer fazer Só aquilo que dá na telha Então quando a gente se conecta Com essas qualidades de cada estado do ego A gente pode fortalecer esse movimento Se eu sentir que eu estou precisando naquela situação Muito bom É isso Porque a primeira pergunta a fazer Porque na pergunta Você coloca a minha criança Livre está muito ativa E meu adulto muito É pouco energizado Mas qual é A consequência Qual é o resultado disso Porque se não está fazendo Uma diferença para você Se está tudo ok para você Ah não Mas eu estou precisando Ter atitudes mais conscientes Atitudes no adulto Coloque o seu adulto para funcionar E eu costumo falar muito Com os meus clientes em consultório Aqui meus clientes pacientes Às vezes as pessoas falam assim Mas como que eu faço isso? Eu falo fazendo Porque às vezes as pessoas têm Às vezes as pessoas têm uma expectativa De que seja uma mágica De que Ah então a gente vira a chavinha sim E as coisas acontecem Não a gente faz as coisas fazendo Fazendo a escolha diária De agir a partir de um determinado lugar De a escolha diária De permanecer firme Aquela escolha Não é com mágica Não é assim Ah então eu vou virar uma chavinha E agora eu sou adulta Amanhã eu viro uma chavinha E eu sou criança livre Não Você conscientemente Você se dá conta Aqui eu estou agindo Como uma criança E eu preciso agir Como meu adulto Escolha agir como seu adulto Faça Permita que o adulto Se manifeste E se você ainda tiver dúvida Em relação a isso Vem para o leader training com a gente Que lá a gente exercita A gente trabalha A gente convida vocês E coloca vocês Para experimentar Em todos os estados do ego Porque aí vocês sabem Opa, agora eu estou nesse estado Eu não quero ficar aqui agora Eu quero mudar para isso Bom Muito bom Notícias ruins Mesmo não sendo comigo Me afetam demais Mental e até fisicamente Como mudar isso? Não te afetar Eu acho que não Não tem essa possibilidade Eu falo Nós somos humanos E evidente Quando você Assiste Lê Ou fica sabendo De uma notícia ruim De alguma forma Isso causa um impacto A questão A questão é Quanto tempo você demora Para identificar Que isso não é seu E sair disso Porque o que acontece Muitas vezes É que eu começo A entrar tanto Naquela notícia Tanto naquela dor Que começa a ficar Como se fosse minha Entende? Agora De alguma forma Isso vai te impactar Porque é o nosso lado humano Existe a compaixão Enfim Toda essa outra parte Nossa de sentimentos É impossível A não ser que realmente Seja um psicopata Alguma coisa assim Que você consiga Olhar aquilo Com uma frieza Tremenda Agora Se Você permanece Mesmo depois de ler Mesmo depois de ouvir Enfim Ver Permanece arrastando Esse sentimento Como se Aquela dor Ou aquela notícia Fosse Algo seu Ou num grau Muito Acima do normal Vamos dizer assim Aí sim Você precisa Começar a olhar Um pouco mais Para isso Talvez precise de ajuda Para reconhecer Que o que é seu E o que não é seu E deixar com o outro A dor que é do outro A gente não tem como Tomar conta do mundo Evidente que Muita coisa entristece Muita coisa A gente gostaria Que fosse diferente Mas não é assim E qual que é O problema de tudo isso Quando você começa A se paralisar Nessa dor Ou seja Uma dor que não é sua Mas você Começa a ter Consequências dela Na sua vida Porque você De repente Não consegue Fazer alguma coisa Não consegue Prestar atenção Não consegue levar A vida adiante Porque está paralisada Naquela situação Que não tem Nada a ver com você Nada a ver com você Quando eu falo aqui Assim Eu acredito muito Que a gente está De alguma forma Interligado num todo Mas Vou dar um exemplo Que eu acho Que é de agora O que que você Pode fazer Em relação A guerra Talvez Não muita coisa Né Mas Você pode rezar Você pode vibrar Você pode meditar Você pode intencionar Agora A não ser que você queira Ah, quero ir lá Me voluntariar Quero ir pra guerra Quero não sei o que Não tem algo Que você possa fazer daqui Entende? Então você ficar também Neste sofrimento Vai contribuir Pra elevar a energia Do planeta Ou diminuir A energia Do planeta Entende? Então Este cuidado Que precisa existir Pode repetir A pergunta Por favor Notícias ruins Mesmo não saindo comigo Me afetam demais Mental e até fisicamente Como mudar isso? Notícias ruins Nos afetam Isso não vai mudar Porque fisiologicamente Nós estamos preparados Para isso Nosso sistema Funciona assim Porque ao receber Uma notícia ruim O sistema Se prepara Fica tenso Como se ele tivesse Que se defender Daquilo Então esse é o mecanismo De proteção Que o nosso sistema Tem A gente fica tenso No sentido E com o intuito De nos protegermos E é por isso Que se vocês Prestarem atenção As notícias ruins Conectam a maioria Das pessoas Na televisão Ou em qualquer Outro movimento É como se a gente Ficasse assim Porque aquilo Mexe profundamente Com o nosso sistema Entende? A gente fica alerta E atento Naquele movimento A gente fica assim O tempo todo E de repente Parece uma propaganda Vendendo algo Ou fazendo movimento Ou dando audiência Para aquele tipo De situação Nós funcionamos assim Então não tem como As notícias ruins Não mexerem conosco O grande ponto É justamente a consciência Mexeu comigo Reconheço o que eu estou sentindo E checo Tem um link Com a minha história? Tem algo Que eu preciso trabalhar? Tem algo Que eu preciso fazer Nesse sentido? Tem Então eu vou Atrás disso E vou fazer o movimento Não, não tem Cabe a mim Aqui do meu lugar Vibrar para que o melhor Aconteça Torcer para que as coisas Sejam E aconteçam Da melhor maneira Me compadecer Daquilo que é O sentimento do outro E sigo em frente Agora Se há uma dificuldade De seguir em frente É porque Possivelmente Isso se conectou Com algo da minha história E se ainda Você não identifica Onde é que isso Está pegando O processo de autoconhecimento É fundamental Para que você entenda Por que isso aqui Está fazendo um link comigo É como se fosse um gancho Que engancha aqui em mim E por que eu estou Arrastando isso Onde é que isso Reverbera na minha história E aí eu posso Aprofundar E posso entender Qual é a dinâmica Que está acontecendo Mas Sem achar que As notícias ruins Não vão atingir E é por isso Que muitas pessoas Optam Por não assistir O que Não significa Ser alienado Entende? Uma coisa É você Ser alienado Não saber de nada Que está acontecendo Outra coisa É você assistir 20 vezes O vídeo Da pessoa Matando outra pessoa O que é que isso Gera de positivo em você? Assiste 50 vídeos Do outro Matando o outro Da bomba explodindo Isso não é informação Sinto muito Isso não é informação Isso é um movimento Automático Que nos prende Num negócio Como se isso fosse Nos levar a um bom lugar Não, não Saber do que está acontecendo Ler sobre o que está acontecendo Ter o contexto É muito importante Agora o que muitas pessoas Têm feito Que é assistir 20 vezes Repetidamente A mesma coisa Aquela mesma coisa Aquela mesma Isso Na minha opinião Não é informação E não nos leva A um bom lugar Pelo contrário Nos leva emocionalmente Para um lugar Muito desafiador Muito bom Hoje eu até vi Na Foi ontem Na hora que eu estava Na academia Na TV da academia Que o TikTok Derrubou Não sei quantos mil vídeos Não sei se vocês viram isso Que estavam retratando Cenas Da guerra Em Israel Eu falei Que bom, né? Ainda bem Que derrubou Enfim Como o Bruno E o Rafael Já falaram Nosso sistema Está preparado Para isso, né? Porque a gente Isso vem lá De muito de trás Nós tínhamos Duas escolhas Ou atacar Ou fugir Então o nosso sistema É preparado Para isso Agora Uma coisa que a gente Costuma falar muito O dia que a dor do outro Não tocar em você Então você deixa De ser humano Hoje a gente estava Conversando aqui em casa Com uma questão daqui De casa E um dos meninos Falou assim comigo Ah, mãe Mas por que você fez isso Assim, assim, assim? Eu falei assim Porque eu tenho um coração Aqui dentro E não é de lata Me referindo ao homem de lata Eu falei Eu fiz assim Porque Eu achei que era assim Que tinha que ser feito Porque eu tenho um coração Aqui dentro E não é de lata Porque o dia Que a dor do outro Não tocar você Então você Está com um problema sério E muito importante Que você deve olhar Agora a questão Talvez Além de tudo Que os meninos falaram É eu poder Ter a grandeza De olhar Para o outro E enxergar A grandeza Do outro Dentro do que ele está passando Que muitas vezes É muito duro É muito difícil E é muito triste Então Em vez de eu Ficar alienada Ou Ah, isso não é comigo Ou eu fico Extremamente triste Quando eu fico Extremamente triste Onde que isso me leva Onde que isso agrega O que que isso acrescenta Se eu puder olhar Para o outro E enxergar A grandeza dele A dignidade dele Da forma como ele está Passando por isso Talvez isso alivie um pouco Rodou essa semana Esse final de semana Foi feriado E por incrível que pareça Em alguns momentos Eu Eu naveguei na internet Um pouco E eu vi uma carta Onde isso Teoricamente Uma carta Um discurso De alguém De Israel Falando sobre Que não precisem Se preocupar Com eles Porque eles Sabem o que eles Estão fazendo Que eles têm isso Que eles têm aquilo Total Se é verdade É uma carta De muita força De muita dignidade Falando assim Nós sempre fomos atacados E sempre conseguimos Dar um passo à frente Nós sempre saímos Depois disso Mas se essa carta É verdadeira ou não Eu concordo Com essa sensação De que o outro Está lutando por aquilo Com a força que ele tem Com os recursos Que eles têm Com a dignidade Que eles têm Então em vez De eu olhar para o outro Como uma pessoa Menos Menor que eu Uma pessoa Menos favorecida Do que eu Eu olho para o outro Com a grandeza De que ele tem Porque ele está Sobrevivendo a algo Ele está enfrentando algo Ele está fazendo algo Que talvez Eu não desse conta Talvez se eu tivesse Naquele contexto Eu me acovardaria Ou eu não daria conta É olhar para o outro Com a grandeza Que o outro tem Isso facilita E em relação Especificamente A guerra Eu falei isso Na terça-feira passada Eu vou repetir aqui Faça você a paz Onde é possível Faça você a paz Quando o caixa Do supermercado Te dá uma má resposta Faça você a paz Quando a pessoa Do trânsito Te dá uma fechada Quando o outro Comete um erro E você Ah, mas é um incompetente É um isso É um aquilo Respeite o erro Do outro Então faça você Cada um de nós Fizermos a paz Dentro do contexto Do pequeno contexto Onde nós estamos inseridos Se todos E cada um de nós Fizermos a paz Dentro do nosso Pequeno universo Familiar Começando pelo familiar Ampliando Para o nosso universo profissional Ampliando Para o nosso bairro Para o nosso condomínio Para a nossa cidade Seria muito mais fácil Não existiriam as guerras Mas a gente Às vezes A gente critica a guerra Que está acontecendo Lá em Israel Mas eu fico Possessa E xingando O cara Que marcou De vir cortar Minha grama Ontem E falou que vinha E não veio E eu faço Um dramalhão Com isso Ou o cara Que ficou de editar Meu vídeo Para entregar Meu vídeo Hoje às quatro horas E já são sete O cara no editor E eu faço Um dramalhão Com isso Então isso Não é fazer a paz Faça a paz Dentro de você Faça a paz Aqui Do seu pequeno mundo Que essa paz Com certeza Vai reverberar 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 E quem sabe Um dia Se cada um Fizer isso O mundo inteiro Não vai ficar em paz Muito bom Minha filha Não gosta de abraços E minha mãe Também não E eu sou super física Como lidar Respeitando Tem um livro Que eu acho Que é muito Esclarecedor Sobre isso Assim Com linguagens Do amor Tem pessoas Que reconhecem O amor Por carícias físicas Pelo toque Tem pessoas Que reconhecem O amor Por ações Por atitudes Tem pessoas Que reconhecem O amor Ganhando presente Tem pessoas Que reconhecem O amor Por cuidado Enfim Tem diversas formas De você reconhecer Você deixa muito claro Você é física Você é uma pessoa Que gosta Do toque Do contato De abraçar De estar junto De pegar De beijar A sua mãe E a sua filha Provavelmente não Amor Então O que precisa É respeitar Que essa não é a forma Que eles reconhecem Que elas reconhecem Essa é a forma Que você reconhece Evidente que você pode Pedir Ah, me dá um abraço Ah, me dá um beijo Ah, deixa eu te dar um abraço Deixa eu te dar um beijo Agora, se ela falar Não Ok Ela não quer Isso não significa Que ela não te ame Que ela não Queira você Que ela não Enfim Não goste de você Simplesmente Não é uma forma Que pra ela Ela reconhece Como sendo Importante De amor Então Se pra ela Não é importante Tem que respeitar Entende? Uma vez Uma cliente minha Trouxe essa situação Aí eu falei assim Pra ela Sabe o que você faz? Faz assim E dá um abraço Bem gostoso Em você Se você gosta Tanto de abraço Aprenda A entregar pra você Aquilo que você gosta O problema É quando a gente Entra numa postura De exigência De que o outro Tem que agir Da forma Que eu gosto Ah não Mas eu quero O abraço Dessa pessoa Que não abraça Aí é uma situação Complicada Entende? Eu falo Que é como A sua veteri Falar eu quero Uma rosquinha A pessoa fala Não, não Mas só tem sorvete Aqui Não, não Mas eu quero Uma rosquinha Não, mas eu quero Rosquinha E tem gente Que passa a vida inteira Pedindo rosquinha Em sorveteria Não tem Ah, mas a pessoa Não pode mudar? Pode Mas também pode Não mudar O problema É que nesses movimentos A gente sempre coloca O fogo no que a pessoa Pode mudar Pra atender Aquilo que a gente quer E as vezes Isso não muda Então quando eu posso Primeiro me atender Naquilo que faz sentido Pra mim Então se é um toque Se é um cuidado Se é um carinho Ok Eu posso me dar Esse movimento Hoje como adulto Eu sei que eu posso Me dar esse movimento E com essas outras pessoas Eu encontro Uma outra maneira De me conectar Se abraço Não é possível Pra elas Eu me conecto Com elas De uma outra maneira Com outras linguagens Do amor Sejam palavras De incentivo Tarefas Presentes Enfim De alguma forma Que eu me conecte Com essa pessoa Mas muito cuidado Com essa Muitas vezes Essa postura De exigência Que a gente entra De que O outro tem que Agir dessa forma E o outro ponto De atenção É tomar cuidado Com o significado Que a gente dá pra isso Porque se essas pessoas Não abraçam Isso não quer dizer Que elas não gostam De você Ou que você Não é importante Muitas vezes É só porque Elas não gostam De abraçar Porque elas tem isso No contexto delas Isso vem de algum lugar Isso está instalado Mas isso é do outro Não é nosso Então que a gente possa Primeiro se atender Naquilo que faz sentido Pra nós E segundo Que a gente possa Se relacionar com o outro A partir daquilo Que o outro pode dar Sem essa postura De exigência Que muitas vezes Nós entramos Quando a gente Entra na postura De exigência A gente começa A estabelecer Uma pequena guerra Porque tem que ser Do meu jeito Do jeito que eu quero Do jeito que eu acredito Que é o certo O correto E o melhor E o outro Que é do jeito dele Do jeito que ele acha Que é o certo O correto E o melhor Se a gente não puder Olhar para o outro E tomar do outro Aquilo que é possível Pra ele De repente Não é possível Pra mim abraçar Eu não gosto Não me sinto bem Não me sinto confortável Mas é muito possível Pra mim Eu arrumar minha casa Pra te receber Eu fazer o prato Que você gosta Eu cuidar Pra que você tenha Tudo no momento certo Mas abraçar De repente Não é pra mim Então se eu puder Olhar para o outro E tomar do outro Do jeito que é possível Para o outro Essa demonstração Especificamente Que você está falando De amor De carinho De toque O que quer que seja Já calma as coisas E eu acho Uma outra reflexão Os meninos já falaram Muito bem Mas eu acho Uma outra reflexão Que vale a pena Você fazer É quando eu estou Exigindo tanto do outro Existe um buraco Existe uma falta Em mim Então talvez Qualquer coisa Isso está comigo Ou isso realmente Oh mãe Que saudade Que saudade Que eu estava De você Pronto Mas eu já estou Inteira Então eu posso Receber O que vem do outro Da forma como vem Muito bom Muito bom encontrá-los Até breve Até semana que vem Até Beijo Tchau Tchau